Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Se você é novo aqui, meu nome é Luiz e aqui a gente fala sobre produtividade, tecnologia, livros, enfim, coisas que vão tornar a nossa vida melhor. A gente tá começando essa série nova aqui no canal, que é o Favoritos do Mês, onde eu vou compartilhar com vocês as coisas mais legais que eu achei nos últimos 30 dias, sejam livros, artigos, podcasts, produtos físicos ou qualquer outra coisa que eu achar interessante. Para estrear essa série, a gente vai falar sobre um aplicativo, um livro, dois podcasts, um produto físico e um artigo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Nosso primeiro favorito é o aplicativo Reader. E o que esse aplicativo faz? Você já deve ter passado por sites, twitters, vídeos ou qualquer informação na internet que você queria consumir na hora, mas não podia e você acabou perdendo depois. Esse aplicativo, assim como o Matter, que eu já mostrei aqui no canal, ele guarda isso pra você e arquiva pra você ler depois. Ou seja, você cria uma lista de leituras posteriores pra quando você quiser. Além disso, você consegue fazer marcações, anotações, comentários, compartilhar com seus amigos, salvar no seu Notion ou criar um segundo cérebro, que é o nosso segundo favorito. Mas o que é um segundo cérebro? Imagina que você tá numa conversa com algumas pessoas num bar e eles começaram a falar de um assunto de marketing. E aí você lembra que você já ouviu isso no passado, em um podcast, por exemplo, mas não consegue se lembrar com detalhes e como aquela informação foi passada ou qual foi o highlight que você tirou daquilo. Agora imagina se você tivesse um segundo cérebro na palma da sua mão, onde você pudesse ir lá buscar aquela informação refinada, do jeito que você escreveu, com as suas próprias palavras, e usar naquela conversa. Isso é a base do segundo cérebro. E o segundo cérebro é um método de gerenciamento de conhecimento criado pelo Tiago Forte, que tava aqui no Rio de Janeiro, na semana passada, lançando o livro dele, Construindo o Segundo Cérebro, e deu uma palestra muito interessante, onde tirei vários insights e depois eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro pra vocês. Então eu recomendo muito que vocês conheçam esse livro. Se não quiser ler o livro, dá uma olhada no nosso próximo favorito, que é um podcast com o Lutz. Se você conhece o Lutz Podcast, ontem, no dia 22 de agosto, o Tiago Forte foi nesse podcast. E se você não sabe, ele fala português, porque a mãe dele é brasileira e ele morou aqui um tempo. Então é uma conversa de uma hora e meia, onde eles falaram sobre produtividade, gerenciamento de conhecimento, consumir conteúdo, criar conteúdo, ou seja, muito interessante. Talvez valha a pena você ouvir antes de comprar o livro. Além do podcast do Lutz, eu também vou indicar um podcast do Joe Rogan, o Joe Rogan Experience, com o Naval Ravikant. Se você não conhece o Naval Ravikant, ele é um investidor indiano, muito famoso, que tem insights maravilhosos em todas as áreas da vida, seja finanças, produtividade, relacionamento, conhecimento pessoal. E o cara é uma máquina de leitura, ou seja, ele tem insights e referências pra tudo que você quiser. Esse podcast foi um favorito da minha vida e olha que eu já consumi diversos podcasts, de todo tipo que você possa imaginar, e eu nunca vi tanto valor dentro de um único episódio. Então eu vou deixar o link aqui. Se você não sabe inglês, você pode ativar as legendas no YouTube, então dá pra você entender perfeitamente. Nosso próximo favorito é um artigo chamado Como você vai medir a sua vida, do Clayton Christensen. Nesse artigo ele coloca a gente pra refletir sobre a nossa vida linear, ou seja, escola, faculdade, trabalho, e depois do trabalho, mais trabalho, querendo fazer mais coisas pro trabalho, esquecendo dos nossos projetos pessoais, que acabam interferindo na nossa saúde mental, nos nossos relacionamentos, nossa vida financeira. Então ele te bota pra refletir com esse artigo, que é uma leitura curtinha, sobre como os benefícios de você criar um conteúdo. Seguindo o meu exemplo, eu tenho um canal no YouTube, então eu crio coisas à noite, eu estudo assuntos diferentes. E se eu não fizesse isso, com certeza eu ia estar querendo trabalhar à noite, ou jogando meu tempo fora. Enfim, vale muito a pena você dar uma lida nesse artigo. Nosso próximo favorito é o teclado da Logitech, o MX Keys, que eu tenho testado nas últimas duas semanas. Eu tô gostando muito porque ele é extremamente silencioso. Vocês sabem que eu uso o Nufi Air 75, que é um teclado mecânico, mas que é muito barulhento, e isso tem me irritado um pouco, além de irritar outras pessoas. Além disso, como o teclado da Logitech tem as teclas baixinhas, ele não cansa pra digitar, e eu consigo digitar muito mais rápido do que no teclado da Nufi Air, que tem o perfil mais alto, além de cansar um pouco mais a mão. Pra fechar essa série e os próximos vídeos dessa série, eu vou sempre deixar uma frase de algum dos livros que eu li e que eu encontrei usando o Readwise, que faz parte do meu segundo cérebro. Se você não conhece o Readwise, ele é um aplicativo que captura os highlights ou as marcações que você faz no seu livro e exporta pra outros lugares. Não só de livros, mas como artigos, twitters e outras coisas. Vou deixar um vídeo aqui pra você entender um pouco mais sobre isso. A verdadeira motivação vem depois que você começa. A motivação não é o resultado de ouvir um discurso ou assistir a um filme. A motivação não pode ser passiva. Ela é ativa. Essa frase vem do livro O Mito da Motivação, do Jeff Hayes, e ela veio pra mim hoje através do Readwise. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você de alguma forma. E a gente se vê no próximo. Tchau. 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 Tchau.